Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Ponto de Vista. E os Jogos da Unisanta que seguem até a próxima quinta-feira, teremos aí a festa de encerramento, depois na sexta-feira, programação normal aqui na casa, a nossa reprise, voltando então ao horário habitual que você está acostumado, às 20 horas, 8 da noite. Bom, tem a paralisação dos caminhoneiros, não é? Não sei se afetou aí com muita profundidade, com muita dificuldade, causou muito transtorno, muita dificuldade aqui na cidade. Temos aí uma questão importante que tem a ver com o aumento da arrecadação no ISS aqui na Prefeitura de Santos, é algo bastante positivo para a gente colocar em debate, colocar em discussão a questão da economia. Enfim, obras importantes, obras da entrada da cidade e para isso a gente com prazer recebe nessa edição o prefeito de Santos, não é? Mais uma vez conosco, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa do PSDB. Prazer em receber, tudo bem Paulo? Tudo bem Edgar, prazer estar aqui mais uma vez no Ponto de Vista, comentar os telespectadores que estão em casa nos acompanhando, comentar o Aldo Neto também que faz parte da mesa, o Marco Santana. Importante momento aqui para a gente falar dos assuntos da cidade, da região e do país. Muito bem, Aldo Neto, companheiro nosso, jornalista mais uma vez, participe e colabora com a gente aqui no Ponto de Vista. Tudo certo por aí Aldo? Tudo certo em ligar, boa tarde aos telespectadores, aos companheiros aqui de mesa e boa madrugada para quem está vendo na reprise, é sempre bom receber o prefeito para não só falar dos problemas, mas também das coisas boas da cidade. Vale lembrar que nós tivemos possibilidade de ressaca que não aconteceu na Ponta da Praia, na última sexta-feira. Muito bem, e o Marco Santana lá na Ponta, sempre conosco, acompanhando as redes sociais, as transmissões que fazemos aqui, a participação de você que acompanha a gente diariamente. Tudo bem aí Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, ponto de vista com a Diga Boturão, ou por e-mail, contato, arroba ponto de vista, ponto tv, ponto br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo, também pela internet, santaportal.com.br, barra tv. As edições anteriores podem ser acompanhadas também no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que se acompanha na reprise, a uma da manhã, uma boa madrugada. Aqui a manchete do Jornal da Orla, né? Circulou todo final de semana aqui pela cidade, pela região metropolitana, continua aí à disposição, nas bancas de toda a cidade, ainda nesta segunda-feira, pessoas tóxicas. Essa foto foi fácil de fazer, né, Marco? É o presidente da república que está mascarado ali, não? Não, aqui no Brasil e na cidade está cheio. É fácil achar a gente para fazer essa foto, né? A ideia foi baseada no presidente Temer ou não, né, Santana? Poderia ser, né? Mas, na verdade, são pessoas que fazem parte do nosso convívio social, seja no trabalho, na nossa família, no nosso círculo de amizades, que aí só a simples presença acaba contaminando o ambiente. Pessoas que apenas criticam por criticar, são sendo pessimistas, são pessoas que realmente fazem mal não só o nosso espírito, mas também podem provocar problemas na saúde física de cada um de nós, né? Podem estimular as pessoas a desenvolverem doenças realmente. E sobre esse assunto amanhã nós vamos receber aqui, Liga Voutorão, a psicóloga, doutora em psicologia social, Gisela Monteiro, que vai falar sobre esse assunto com mais profundidade. Muito bem, é um assunto sério, viu, complicado, aqueles caras que jogam a gente para baixo aí, cuidado, é bom manter a distância. Ou então, você que é espiritualizado, né, faz aí uma oração semanal, frequente aí em um local, ou em Cató, ou em que região seja que você tem aí, entendeu? Faça aí as suas orações e procure proteção, porque realmente a coisa não é bolinho, viu? Liga Voutorão, posso conversar a sabatina ou não? Pode, pois não. Prefeito, queria primeiro te parabenizar na atitude que a Prefeitura tomou contra a polêmica que tentaram criar com a solução que foi apresentada pela USP, contra as ressarcas da ponta da praia, de ai, preciso do meio ambiente, parecer do Ibama, parecer da ONU, parecer de qualquer lugar aí, que tentaram criar, principalmente os membros do Ministério Público, com visão hoje já, a Tribuna de História do Semana já escancarou, com interesse eleitoreiro, vocês bateram de frente e botaram em ação a proposta da USP de fazer essas bags na ponta da praia, e que parece que deu resultado, a previsão de ressaca nessa sexta e nesse sábado, e não aconteceu enchente nenhuma na ponta da praia, que é um problema que a cidade estava enfrentando há muito tempo, né? Existe possibilidade desse mesmo sistema que era pela USP também ser feito na zona nonoeste e impedir as enchentes por lá? Olha, Waldo, nós temos aí um problema na ponta da praia, que é um problema que afeta a cidade, aquela comunidade, há um bom período de tempo, e vinha se agravando cada vez mais, o que a Prefeitura fez foi tomar uma decisão, né? Nós tínhamos várias possibilidades, vários projetos apresentados, algumas soluções com alto custo, com valor que seria inviável de investimento, então nós adotamos esse estudo da Unicamp, que pareceu um estudo bem sucedido, foi aplicado na Coreia, foi aplicado na Austrália, foi aplicado nos Estados Unidos, em alguns países do mundo, e resolvemos trazer a experiência para Santos. Esse projeto é um projeto piloto, depois de implantado, nós tivemos que, para implantá-lo, como você colocou, nós tivemos que superar vários obstáculos, várias adversidades, vários questionamentos, mas isso faz parte também da administração pública, dos desafios do dia a dia, nós superamos esses obstáculos. Hoje, essa proposta está implementada, e qual é o conceito dessa proposta? Durante um ano, ela vai ser monitorada, para que aí nós possamos decidir sobre as obras definitivas, porque o que nós temos hoje são sacos de areia, 49, localizados de forma estratégica, de acordo com a energia das ondas, são sacos que têm 300 mil quilos, cada um deles, ou seja, um peso bastante significativo para sedimentar e fixar na areia, e com isso mudar o movimento das ondas e, consequentemente, o impacto das ressacas, e também diminuir a erosão. Nós temos aí o intuito e o objetivo também desse projeto é recuperar aquela faixa de areia que foi perdida na ponta da praia, que era muito utilizada pela população e que foi perdida em função do avanço da maré. Os primeiros resultados... Canal 6, ali em direção ao aquário. É, pós-aquário. Pós-aquário, talvez. Depois do aquário. Depois do aquário, né? Depois do aquário. Então, o que acontece? Esse projeto, ele vai ser... Nós temos hoje batimetria, temos todos os instrumentos de controle rotineiros para acompanhar a evolução do projeto. Nossa expectativa era até de um tempo maior para os primeiros resultados. Mas os resultados já começam a aparecer. Nós tivemos aí dois episódios na cidade que os efeitos foram minimizados por conta, assim, dessas intervenções. Então, agora é acompanhar com muita responsabilidade, com muita prudência, esse um ano, para, ao final desse período, saber o quanto avançou a faixa de areia, o quanto diminuiu a erosão, o quanto a cidade foi impactada ou não com o efeito dessas ressacas, para que nós possamos propor obras definitivas. E qual foi o outro ganho também nesse processo? É que, além de conseguir implantar o projeto piloto, depois da iniciativa da prefeitura, da cidade, de buscar uma solução para esse problema, a CODESP, né? Vocês aqui fizeram vários programas, eu me lembro muito bem, dizendo, olha, de quem que é a culpa da erosão na pão da praia? A dragagem tem relação? Será que os especialistas da CODESP sempre negando responsabilidade, negando assumir essa responsabilidade. Hoje, está assinado, está no papel. A CODESP assumiu a responsabilidade de custear as intervenções definitivas para a ponta da praia. Isso é muito importante, porque a gente já vai ter o diagnóstico, temos a solução para o problema, e temos quem vai, de fato, resolver e custear a solução desse problema para a cidade. E pode nem ser essa que está aí, a definitiva? Pode ser, pode ser. Isso vai ser estudado, né? Os estudos, o monitoramento, ele é contínuo. Ao final de um ano, nós vamos ter uma avaliação. A avaliação vai dizer, olha, essa intervenção basta, é suficiente. Não basta, nós precisamos aumentar a proteção. Construir moles, por exemplo, na pão da praia, é a solução. O que eu digo, quem vai bancar essa solução, já está definido no TAC. Tem um TAC, o Terminal de Ajudamento de Conduta Assinado, onde a CODESP, pela primeira vez, essas intervenções. Então, isso foi um ganho para a cidade, liderado por iniciativa da Prefeitura, para que a gente possa resolver essa questão. E esse final de semana, como levantou o Aldo, foi um, imagino, um teste importante? O que os relatórios... Foi um teste. Nós temos, inclusive aqui, da própria Unissanta, nós temos um laboratório aqui que faz toda a análise, em parceria com a Defesa Civil do Município, já estabelece também previsões. Aí, a previsão, como aconteceu, era de uma forte ressaca, a questão das ondas, do tamanho das ondas, a movimentação da maré. Todo esse relatório foi nos ofertado previamente e foi monitorado também a ocorrência. Nós constatamos o quê? Os prejuízos observados nos últimos episódios de ressaca não guardaram nenhuma proporção com o que aconteceu nesse final de semana. Não tivemos um impacto diminuído, um impacto reduzido e, obviamente, isso se deu após essa intervenção que foi feita. Isso mostra que a gente está no caminho certo. Eu sou muito prudente, que não é ainda o momento de celebrar, comemorar, mas essa etapa, essa primeira etapa, eu diria, de implementação dos resultados iniciais, ela foi vencida. Perfeito. Você acredita que a CODESP vai cumprir esse TAC? Pelo menos de contas, a gente já ouviu, por várias promessas da CODESP, um mergulhão lá do armazém 7-8, porque a CODESP e a União iam fazer, até agora não saiu, né? Olha, a gente tem cobrado, Aldo, uma participação maior da CODESP nos assuntos da cidade, do Porto nos assuntos da cidade, essa integração para que ela ocorra não só no discurso, mas na prática. Existe um compromisso assinado, nós vamos cobrar assim para que isso possa ser concluído. Concluído. E só para referendar o núcleo de pesquisas hidrodinâmicas aqui da Universidade. Ah, já tivemos até a participação, professor, aqui. Verdade. Botrão, eu queria aproveitar que nós estamos falando sobre inundações e ser portador de uma reclamação, uma reivindicação dos moradores ali do bairro da Aparecida. Justamente ali na Avenida da Praia, esquina com a rua Alexandre Martins, toda vez que chove um pouco mais, a rua fica completamente alagada. Inclusive até os comerciantes ali, naquele comércio que fica localizado ali na esquina, ali, eles sofrem muito. Viraram meme na internet, viralizou a imagem dos comércios inundados, ocasionando uma verdadeira cachoeira para dentro dos estabelecimentos. E ali é uma via muito importante, porque a rua Alexandre Martins é a principal via de acesso ao bairro mais populoso de Santos, que engloba ali o BNH, o conjunto Jaú, dá acesso ao Shopping Praia Mar e ao Sesc e outros equipamentos muito importantes ali. E a grande reclamação dos moradores é que ali parece que a galeria de água pluvial ali é muito pequena para escolar aquele volume de água inteiro, né? Existe ainda o temor de que essa água, quando ela vai diminuindo, ela acaba infiltrando o subsolo e existe o temor de acabar comprometendo o subsolo daquela região ali, inclusive a abalar a estrutura dos prédios, que alguns deles têm até uma certa inclinação. Então eu queria saber do senhor se está no cronograma da prefeitura uma intervenção profunda naquele local para resolver aquele problema e se não está no cronograma, se tem condição de entrar nesse cronograma de obras. Olha, Marcos, a Aparecida, como você colocou, é um bairro populoso, extremamente importante da cidade e é por isso que a prefeitura vem desenvolvendo nesse bairro uma série de intervenções. Nós temos aí com a reforma completa na Praça do Sesc, vai ficar pronta no mês que vem, um espaço de lazer para aquela comunidade. A gente está fazendo nesse momento ali na Conselho do Ribas, quase que em frente ao Sesc, uma intervenção também no viário para fazer uma lombofaixa, como foi implementada aqui na ZV de Sodré, para que a gente possa diminuir as ocorrências, acidentes de trânsito ali que a gente constatou, então também é uma medida importante. Em todo o entorno do Jaú, ali daquele conjunto habitacional, nós estamos promovendo a reforma das calçadas, né, dentro do programa Calçada para Todos, inclusive na sexta-feira eu estive aqui, recebi o deputado federal Goulart, sempre na cidade do deputado Goulart, junto com o vereador Zequinha, fizemos aí uma assinatura de uma emenda que vai permitir a troca da calçada naquele trecho ali, isso para ter mais acessibilidade também e garantir a mobilidade das pessoas. E essa intervenção que você fez referência, ela faz parte, sim, do plano de trabalho da Prefeitura, não só o trecho da Alexandre Martins, entre a praia ali e o shopping, mas também o entorno do conjunto habitacional ali do BNH, toda aquela parte da Aparecida tem a previsão de pavimentação com a mudança da rede de drenagem, que é o problema que aflige aquele local ali, as pessoas que vivem naquela região. Então, isso está programado, a nossa expectativa é que até o final do ano essa intervenção específica que você fez referência possa se iniciar. Já temos a fonte de recursos, que é o DAD, o governo do estado, para que nós possamos fazer essa intervenção nesse trecho e beneficiar não só os comerciantes, mas toda a comunidade que vive ali. O Aldo tinha perguntado sobre a Zona Noroeste também, se é possível fazer algo parecido com os BEGs, mas acho que ali a situação é outra, né? É, a solução lá que nós estamos encontrando, para onde dá para nós buscamos uma solução, que foi feita com recursos, inclusive, oriundos do Ministério Público, né? Essa solução que hoje está implementada e que já está tendo os primeiros resultados é fruto dessa parceria que fizemos com o Ministério Público. Na questão da Zona Noroeste, nós também temos uma série de intervenções que estão em andamento, algumas delas, como a Aroldo de Camargo, por exemplo, nós estamos fazendo toda a rede de drenagem ali da Aroldo de Camargo. Isso vai ser importante para aquela região ali do castelo, que sofre também com os alagamentos, com as enchentes. Na entrada da cidade, tem o projeto da entrada da cidade, da nova entrada da cidade, que as obras já estão iniciadas. É importante frisar isso à população, que ali envolve também intervenção em drenagem, em microdrenagem e macrodrenagem. A Vila Lemoa, por exemplo, agora, nós vamos fazer a troca das galerias da Vila Lemoa, são galerias que estão totalmente obstruídas, né? E que serão trocadas para garantir o quê? A fluidez da água ali no trecho da Lemoa. E aonde a gente está fazendo pavimentação, Edgar, a gente está fazendo, junto com a pavimentação, a troca da tubulação. São obras que a população, muitas vezes, acaba não enxergando, porque são feitas abaixo da camada de asfalto. Mas hoje, por exemplo, nós estamos pavimentando o bairro Jardim Santa Maria. Mais de 5 quilômetros de pavimentação em todo o bairro Jardim Santa Maria, na zona noroeste. Junto com a pavimentação, microdrenagem, e também as bocas de lobo a cada 30 metros na Aroldo de Camargo. Estamos fazendo também a pavimentação no Sabuó, que é uma área afetada também com alagamentos ali no entorno da entrada da cidade, que é a Rua Itanhaém, com a São Sebastião, a Rua Guarujá, aquelas ruas ali que circundam a Martins Fontes. E o que é importante colocar? A obra que nós estamos fazendo na entrada da cidade é o maior investimento no sistema viário da cidade de Santos nos últimos 50 anos. Que não é só a ponte, não é só o viaduto, são as obras do entorno. Todos os bairros vão receber intervenções ali. Chico de Paula, Jardim São Manuel, Jardim... Essa semana estamos inaugurando a policlínica no Jardim Piratininga, é uma praça no Jardim Piratininga. Então, a Alemoa também com investimento importante, o Rádio Clube, Jardim Castelo, Santa Maria, a gente está procurando investir em todo o entorno para qualificar essa região e já trabalhando essa questão da microdrenagem. Esse vídeo da Ecovias, o vídeo publicitário da Ecovias, da obra da entrada da cidade, é basicamente aquilo mesmo que a gente vai ver quando as obras todas estiverem prontas. Ali, ela mostra só a obra da Ecovias, propriamente dita, ou já é junta com a... Não, é isso que eu queria te falar. É apenas parte do que vai ser feito. Eu diria que... É o que a Ecovias vai fazer. Se a gente falar em termos de investimento, de valor, é apenas metade do que vai ser feito. Porque a outra parte está sendo executada pela Prefeitura com recursos oriundos de financiamento. Então, a Ecovias está fazendo investimento, o Estado, através da Ecovias, né, de 270 milhões de reais e a Prefeitura de 291 milhões de reais. Então, as obras da Prefeitura não constam nesse vídeo de divulgação. Ali é só realmente o que a Ecovias... Apenas a partir... O projeto todo é concebido pela Prefeitura. É um projeto nosso que nós dividimos em partes. Ou seja, a Prefeitura, uma parte, o Estado executa a outra e a União, a terceira parte. E essas intervenções, de fato, vão mudar a entrada da cidade. E não só a entrada, não só a chegada, mas o entorno. Isso que é muito importante para beneficiar toda a comunidade. E a Ecovias ganha mais dois anos? Não, não. Mais oito anos, é isso? Não, não. Sete meses. Só meses? Meses. Ah, estou enganado. Estou exagerando aqui. Meses. Mas sete meses como concessionário. Esse contrato vai ser prorrogado por mais sete meses. Isso, uma extensão contratual. Como a outra partida, a Ecovias faz as obras que são necessárias e com prazo para entregar. É importante dizer que a gente vai ter a cada período de tempo, cada etapa, conclusão das obras e, consequentemente, os benefícios dela. A pessoa critica muito a Ecovias, mas a gente tem que lembrar o seguinte. O pessoal gosta de falar muito do que acontece agora. Pedragem é caro, é caro. Acho até que os prefeitos deviam se mobilizar, ir lá na Ecovias e tentar resolver essa questão. Não, está um pouco fora do ponto fora da cura, mas, por outro lado, lá em 98, 97, enfim, no governo Covas, Mário Covas era o governador, Geraldo Alckmin, mesmo vice, enfim. Quando abriram a licitação, enfim, para a concessão das rodovias, deu zerada, porque o Covas exigia a construção da segunda pista. Aí tiveram que realmente aceitar também uma série de outras exigências que a Ecovias acabou fazendo. Na verdade, você tem sistemas de imigrantes antes, sistemas de imigrantes pós Ecovias. A diferença é muito grande. Exato, Eligar. Eu queria fazer uma pergunta para o prefeito, que tem a ver com turismo, que tem a ver com essas parcerias União-Estado. Acho que a segunda pista, Imigrantes, junto com o VLT, foram as duas últimas grandes intervenções do Estado aqui na região. A União, eu não me recordo de nenhuma grande intervenção, mas me recordo de festas. Eu lembro de uma festa feita aí na base aérea de Santos, no Guarujá, para inaugurar a pedra fundamental da obra do aeroporto em 2014. Nós estamos em 2018 e só está a pedra fundamental lá. A nossa região se viabilizou economicamente sempre com dois pontos, que era Porto e o Paulo Petroquímico de Cubatão, que hoje ambos estão estagnados, principalmente na questão de geração de emprego. A grande saída foi o turismo. Se falava muito que aqui não tinha hotel para atender a demanda, que as cidades não tinham atrativos turísticos. Isso tudo foi investido, principalmente nos últimos 20 anos. Hoje, Santos tem uma vasta rede de hotel particulares e a prefeitura, principalmente a de Santos, fez a sua parte. Você não acha que a União e o Estado, mas principalmente a União, precisa olhar o turismo aqui com outros olhos e fazer as obras que precisam ser feitas e prometidas, como o aeroporto de Santos lá no Guarujá, a ponte Santos e Guarujá? Vamos fazer um break rápido, né? Na volta o prefeito, então, fala sobre esse assunto importante e outros temas ligados aqui à cidade, à região e ao país. Já, já. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Olá pessoal, a partir de agora eu faço parte da Família Santa Cecília. A partir do dia 26 de maio, sábado, ao meio-dia e meia, encontro marcado com o Andreoli Liberado. Um programa super legal, entretenimento, música, muita coisa para a sua família. Encontro marcado, hein? Dia 26, sábado, ao meio-dia e meia, Andreoli Liberado. Eu espero você. Sábado, meio-dia e meia. Estreia o programa Andreoli Liberado na Santa Cecília TV. Muito bem, de volta a sequência aqui do Ponto de Vista. Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos conosco aqui. O Aldo Neto, o Marco Santana, né? O Aldo tinha deixado uma pergunta aqui com relação a investimentos na área do turismo, com toda a infraestrutura que foi criada aqui na cidade. Mas antes eu queria só que o prefeito avaliasse. Não tem alguma greve de caminhoneiros autônomos aí pelo Brasil inteiro. Alguns pontos de uma maneira mais forte, outros pontos de maneira nem tão forte. Então, tem um bloqueio aqui da área portuária, especialmente aqui na Peça Guara Guarujá, né? Não sei se a cidade acabou sofrendo aí algum problema, tem alguma informação importante para passar aí para o telespectador, enfim, sair da entrada de Santos ou aqui a nossa área urbana. Aí se há algum prejuízo aí para a cidade ou está tudo mais ou menos sob controle? A gente tem acompanhado esses movimentos de manifestação. Acho que todas as manifestações, elas são legítimas e justas, numa medida que elas também não atrapalham o direito de ir e vir de quem tem que trabalhar, de quem tem que tocar a sua vida. E é isso que a prefeitura busca monitorar para preservar e garantir os direitos do cidadão. Nós temos o nosso centro de controle operacional, de monitoramento e controle, que, aliás, nós estamos modernizando, mas que faz o acompanhamento desse tipo de evento na cidade e, por enquanto, não temos grandes problemas registrados, não temos nenhuma situação mais grave dentro da cidade, fruto dessas manifestações, Edgar. Com relação ao que colocou o áudio do turismo, o turismo é um segmento econômico muito importante, como o polo de geração de emprego, de desenvolvimento econômico. E é cada vez em que a gente consegue melhorar a infraestrutura da cidade, a gente consegue também trazer mais turistas. As obras que estão sendo feitas, a entrada da cidade serão importantes para o turismo também da cidade de Santos. O VLT, o transporte de qualidade, isso é essencial também para os turistas, ter uma comodidade, ter uma qualidade de transporte. Então, isso também é importante. E, obviamente, que o cuidado e a manutenção com os equipamentos. A gente tem agora, como prioridade, Aldo, dentro dessa linha de investir no turismo, a melhora da manutenção e qualificação dos espaços públicos que nós temos, como o orquidário, como o próprio aquário, que são parques e ambientes visitados, que sempre é preciso investir para que eles melhorem, para que eles possam se modernizar. Então, eu diria que hoje, dentro dessa linha, essa é a grande prioridade. E, obviamente, que para isso é necessário ter a participação do Estado, também ter a participação da União, tendo em vista que são muitos os projetos, muitas as propostas, muitas as possibilidades, mas, de fato, o que foi feito nos últimos anos, especialmente por parte da União, é muito pouco em relação àquilo que a cidade precisa. E acho, prefeito, só cumprimentar a sua fala, que a gente tem que lembrar a população que, esse ano, nós temos eleições gerais. Nós vamos eleger presidente, mas não só o presidente, o governador e os deputados e senadores. E acho que nós temos que exigir, desses candidatos que vêm buscar seus votos aqui na região, compromisso com as obras da região e a busca por elas na União. Porque, senão, fica fácil. Vem aqui, pega os votos, vai para lá, esquece, lembra de 4 em 4 anos. Infelizmente, é isso que acontece. Só acrescentando essa questão aí da greve e paralisação dos caminhoneiros, há uma recumulação frequente dos reajustes, né, que estão sendo feitos praticamente toda semana, né. E o pessoal agora é... O pessoal está quebrado, gente. Não há quem sustente esse tipo de coisa, né. Eu não sei que visão você tem aí dessa reta final aí de governo Temer. Enfim, você esteve em Brasília, foi interessante a gente falar sobre isso também, com o secretário Fábio Ferraz, que esteve com a gente na semana passada, né. E parece que há aí uma melhora na verba destinada aí ao Hospital dos Estivadores, né. Mas eu queria pegar já um gancho no outro aí, porque o governo está paralisado, quebrado, caído, jogado às traças, né. E o presidente preocupado e não saiu o gemado do Palácio. Essa é a visão que a gente, o pessoal que frequenta aqui à mesa, vem tendo ultimamente. Isso aqui que o prefeito pensa sobre essa situação toda do governo federal, já englobando essa história também do diesel, né. Uma coisa absurda, né, o que está acontecendo. Olha, acho que é um momento importante do país, né. Primeiro em relação ao nosso dia a dia aqui, nós estamos procurando, de forma institucional, dialogar com o governo federal, pleiteando recursos, apoio do governo federal, para as questões que são importantes para a cidade. Infelizmente, desde os grandes temas, até os mais complexos, os menos complexos, a gente não teve uma evolução no governo federal, como tivemos, por exemplo, com o governo do estado, né. Hoje o Hospital dos Estivadores, que você citou, ele só está aberto, funcionando e atendendo. Na verdade, são 3 mil vidas já, e passaram pelo Hospital dos Estivadores, 3 mil crianças que nasceram no hospital, por conta do esforço do governo do estado e do governo municipal. Se a gente tivesse dependido do governo federal para colocar o hospital em funcionamento, ele estava fechado até hoje, né. Então, nós enfrentamos a questão, buscamos o apoio do governo do estado, o governador Alcone foi extremamente parceiro. Você pega o VLT sendo feito na cidade, sem um centavo do governo federal, mais de um bilhão de investimento, governo do estado. A caixa econômica é financiada, quem paga, quem é o tomador de empréstimo, é o governo do estado, quem vai pagar a conta é o governo do estado, o investimento é do estado. A entrada da cidade, a mesma coisa, o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, governo municipal, governo do estado. Então, embora a gente viva, Edgar, num momento de crise, esse período que passamos no país, num momento extremamente desafiador, acho que é importante a gente fazer uma reflexão comparativa. A cidade, em termos de investimento, se a gente fizer uma comparação e puxar nesses últimos 20 anos o que se investiu e o que tem se investido, certamente nós vamos ter um número neste período agora muito grande, porque nós vamos buscar parcerias, e as parcerias importantes. Acho que a situação econômica do país melhorando, evidentemente que nós vamos ter a participação do governo federal, assim a gente espera. Agora, para isso também, nós temos a eleição, que é um momento de escolha, acho que esse momento de... Piorou a relação com o governo federal, com o Temer, em relação a Dilma, é a mesma coisa? Você pegou os dois, né? Como prefeito. Olha, a relação foi de muito respeito, a relação institucional, tivemos buscando... Mas de resultados, vamos dizer assim, na prática. Os resultados são, evidentemente, limitados, em função daquilo que vive o país, em função do que vive o cenário para o que passa o governo federal. Não é viável, Edgar, fazer uma gestão, nem de uma cidade, nem do estado, muito menos de um país, com essa sucessão de episódios, de crises. É preciso ter planejamento, é preciso ter constância, né? Para que as coisas aconteçam no poder público, é preciso tempo. Muitas vezes, as coisas não acontecem no tempo que o gestor quer, no tempo que a população quer. Então, é preciso o quê? Trabalhar com planejamento. E como se faz um planejamento da forma como se tal? Não sabe se o presidente vai ficar, se tem denúncia, se o Congresso aceita a denúncia, se é votado, se o presidente sai. Como se trabalhar dessa forma? Trabalhando com estabilidade e com equilíbrio já é muito difícil. Sem isso, é quase que impossível. E é isso que o país está vivendo. Então, o Brasil, na minha modesta opinião, precisa de uma solução de segurança, de equilíbrio, de estabilidade. Alguém que passe essa mensagem, não só para os brasileiros, mas para o mundo. Porque hoje, qual que é o investidor que vai colocar dinheiro no Brasil? Sem saber o que vai acontecer amanhã, sem saber quem vai ser presidente depois da manhã, sem saber quem é ministro hoje, quem vai sair amanhã, não é viável isso, do ponto de vista da realidade prática, da realidade econômica. Então, acho que a mensagem que o eleitor brasileiro precisa passar para o mundo, nesse momento, é o momento, olha, tivemos uma turbulência, houve essa instabilidade no país, mas agora, o caminho é esse, o rumo está tomando. Nós perdemos um ano, praticamente, até um pouco mais, como diz o professor Adalto, quando participa aqui do Ponto de Vista, com a Dilma tentando se manter no cargo. E depois perdemos quase um ano também, oito meses, dez meses, com o Temer tentando se manter no cargo. Ou seja, foram dois anos jogados fora, e nós temos aí toda essa instabilidade, essa situação terrível, e o país realmente precisa de um pouco de sossego, de paz, e de planejamento. Pois não, Santana? O Marco César Brito, que participa com a gente, pergunta para o prefeito. Prefeito, os terminais portuários ficaram 20 anos sem pagar IPTU, e agora estão criando desconto e pagar em muitas parcelas. Se for isso, só pode ser brincadeira, ele pergunta, mas acho que é isso mesmo, né, prefeito? E ainda assim, estão reclamando bastante do desconto, não é isso? Exato, isso foi mais uma luta que nós travamos aqui na cidade, né, quer dizer, há 20 anos que tem essa ação tramitando-nos com o Poder Judiciário, agora no Supremo Tribunal Federal, onde a prefeitura reivindica o direito de poder cobrar o IPTU dos terminais portuários. Na minha opinião, é uma medida extremamente justa, correta, né, porque todos os segmentos econômicos que atuam na cidade pagam imposto. Por que que os terminais portuários que têm lucro, que têm resultado, não podem pagar o imposto? Você, cidadão comum que está acompanhando aqui o programa, paga o seu IPTU. Eu pago o IPTU no meu apartamento. Por que as pessoas que os terminais não podem pagar? Então, nós fomos em busca desse direito da cidade, vencemos, é importante dizer, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez na história, trabalhamos com os argumentos apresentados pela cidade, fui pessoalmente ao Supremo Tribunal Federal e mudamos a interpretação do Supremo Tribunal Federal em relação a esse tema. Foi uma vitória histórica para a cidade, que nos dá o direito hoje de cobrar o passivo, ou seja, o que é devido pelos terminais e também daqui para frente. Nós vamos executar, sem dúvida alguma. Estão pagando? Alguns pagaram, né? Alguns se conscientizaram que essa decisão é irreversível, de fato é. O que eles estão fazendo do ponto de vista jurídico é tentar ganhar algum tipo de tempo, mas é inevitável que essa decisão seja cumprida e a Prefeitura vai fazer valer esse direito que foi conquistado a duras penas. Evidentemente que quando se fala de desconto na dívida, na multa, no juro, que as empresas terão oportunidade de usufruir é o mesmo benefício que o cidadão tem. O cidadão que deve, dependente do valor da dívida, se for mil reais, 500 reais, se for 50 milhões de reais, o benefício é o mesmo. O desconto na multa e no juro é igual. São os refícios que a Prefeitura faz. Mas elas estão achando pouco. É, porque estão contrárias ao pagamento. Uma série de empresas, associações, e acho que isso é natural. No poder público, muitas vezes, Marcos, você cria uma situação em que o melhor que quer. O melhor, para quem está na frente da gestão, muitas vezes, não é ir para o conflito, não é ir para a briga, é colocar de lado o assunto, ir administrando e não criar nenhum tipo de cinema. Eu não tenho preocupação com pressão, não tenho preocupação com interesses de segmentos, econômicos, acho que a gente tem que colocar, fui escolhido para isso para colocar o interesse da cidade, o interesse coletivo que deve sobrepor a qualquer outro tipo de interesse. nós vamos cobrar, é irrisório o valor de PTU perto do que essas empresas faturam na cidade, então, portanto, é justo que isso seja pago. Nós vamos criar o benefício que é dado ao cidadão comum, vai ser dado para a empresa na hora de recolher os seus tributos. desconstrução de igualdade. A justiça decidiu, o STF decidiu, então, eu fiz o seguinte, abre a porta lá da cadeia, tira o Lula, abre a porta lá do outro, não dá ideia, não dá ideia, entendeu? Porra, o STF Supremo decidiu, meu filho, tentar um acordo com a prefeitura para mostrar que não é tão, uma coisa que está um pouco difícil e tal, mas tem que pagar, que conversa é essa? Todo mundo ganha rios de dinheiro aqui, uns mais, outros menos, mas tenha santa paciência, né? Pois não, Aldo? Eu quero voltar num tema que o prefeito estava falando antes do IPTU, dos portos, não que eu acho que o IPTU dos portos concorda com tudo que ele já falou, que é a questão da união e do planejamento. É óbvio que não dá para fazer gestão com o país em crise como está, e quem colocou o país em crise foi você que está em casa, você na hora de votar. Todo brasileiro votou errado, elegeu a gestão que estava aí e que está, nós estamos sofrendo as consequências. E eu acho que o maior problema de tudo prefeito ligado e transportador é a divisão errada dos recursos no país. Tudo hoje, quem é cobrado é quem está mais perto da gente, quem é cobrado é o prefeito. A segurança pública até o outro dia era a responsabilidade exclusiva dos estados. Todas as prefeituras hoje têm a sua Secretaria de Segurança Pública. A educação era dividida, passou-se um processo de municipalização da educação nos anos 90. nos anos 80 teve um processo de municipalização da saúde, ou seja, eles municipalizam todas as questões e não passam o recurso para o prefeito, não só o Paulo o Alexandre, mas todos os prefeitos só agirem. Isso causa o quê? A arrumaria que a gente veio para Brasília, o prefeito mesmo passou a sexta-feira em Brasília para pedir recurso para os pitados estivadores, coisa que ele não devia nem ir por telefone, o ministro tinha que pegar e mandar. Ou, a gente, vou voltar ao tema eleitoral, esse ano nós temos eleições gerais, não é só a Copa do Mundo, é um mês de discussão disso só depois da Copa do Mundo. Se a gente não votar em gente que tem essa visão de compromisso de fazer o tal do pacto federativo, que o telespectador não entende o que é, é o pacto federativo e essa divisão dos recursos de impostos. As prefeituras ficam com a menor parte e a União fica com a maior parte. Fica com a maior parte para quê? Para ficar isso aí, essa má gestão. Ou, se vota em candidatos que têm esse compromisso ou, nós somos perdidos. Você não acha que esse processo de municipalização tem a... e a falta de recurso da distribuição correta tem atrapalhado não só a sua gestão, mas todas as gestões de prefeitura, prefeito? Não, acho que esse é um problema do país, do conceito de administração do país, que em muitas áreas é um conceito ultrapassado. Se a gente pegar a questão dos portos, por exemplo, eu tenho dito muito isso e repetido, que no mundo inteiro os portos mais modernos, mais competitivos, mais eficientes, tem uma gestão descentralizada. Como? Fortalecendo o poder local. quem está mais perto da realidade, quem convive com os problemas, quem tem mais capacidade de encontrar as soluções, é o poder local, sem dúvida alguma. Aqui no Brasil, o poder local, ele é o quê? Ele é alijado, ele é excluído do processo gestão. Hoje, por exemplo, toda a gestão portuária, ela está cada vez mais concentrada em Brasília, né? E pouca ou nenhuma, nosso caso, nenhuma participação do poder local na gestão portuária. O que eu prejuízo... O Rio Porto Brasileiro é administrado pelo município? Não. Não, né? Não, tem casos de regionalização como o senhor Sebastião. É, boa participação do Estado, município não. É, do Estado, do Estado. Então, o que que acontece? Você pega Barcelona, autoridade portuária, autoridade local. Se você pega Roterdã, da mesma forma. Se você pega Hong Kong, da mesma forma, esse é o conceito mundial. E é lógico, né? O Brasil, o que que é, Aldo? É muito Brasília e pouco Brasil, né? Acho que o gestor e o desafio, o debate, a eleição deve ser um pouco esse. A redistribuição, sim, é um novo pacto federativo que possa dar responsabilidade. Hoje, se você pega educação, dinheiro da educação fica concentrado, a União é quem mais arrecada no Brasil. Se você pegar quantos alunos da União tem na educação básica, ensino infantil, fundamental, nada, não tem aluno na educação básica. Fica com recurso. Daí, você pega a fonte de financiamento para a educação básica, qual é? É o Fundeb. Mais de 90% do Fundeb, desse fundo, é composto por recursos dos municípios e dos estados. Veja só o absurdo. Na saúde, se repassar a tabela SUS para atender os procedimentos na rede de saúde, você tem que fechar mais de 70% dos equipamentos de saúde do país. Aqui em São Paulo, a gente ainda tem uma, eu diria que uma sobrevida, temos muitas dificuldades, são enormes as dificuldades, mas contamos com o apoio do Estado. Aqui vamos dar um exemplo para contextualizar o que eu estou colocando aqui para o telespectador. O Hospital dos Estivadores Santos, ele custa para a cidade todo mês 5 milhões de reais. É o que custa. Sabe quanto o governo federal passa para a cidade? 600 mil reais. 600 mil. 600 mil reais. 10%. Se eu usar o recurso do Hospital dos Estivadores repassado pela União, nós temos que fechar 88%, é 12% do que a cidade precisa. O resto, o que é? Governo do Estado, que é o maior, o parceiro hoje são 2 milhões e 600 mil reais mês que passa o governo do Estado e o restante o município. Então, é uma conta que não fecha em todas as áreas. É preciso rediscutir isso. É preciso reequilibrar para que a gente possa ter mais eficiência e melhor resultado para a ponta, para a população que é atendida no serviço e muitas vezes fica sem os serviços que são necessários. E, obviamente, a repercussão disso se dá em quê? Ninguém vai reclamar da falta do médico, da falta do medicamento, o presidente da República nem para o governador. Óbvio que isso recai sobre o município, mas isso é natural e é bom que seja assim, mas desde que o município tenha a condição de oferecer a resposta e as respostas que a população precisa. Os governos democráticos, depois da ditadura militar, nós tivemos o governo Sarney e não mexeu nisso. Na sequência, a eleição direta com o Collor, ficou dois anos e pouco, não deu. Itamar, estava preocupado em recuperar a moeda, enfim, criar uma nova moeda, criou o Real, o Plano Real, não mexeu nisso. Fernando Henrique teve o primeiro mandato mais ou menos razoável, estava preocupado em se perpetuar no poder. Criou a reeleição, traiu todo mundo e tal, e se reelegeu, não pensou nisso. Lula, tudo bem, os pobres, o pessoal que tinha uma dificuldade maior que subiu um degrau na vida, enfim, isso a gente não pode negar, evidentemente, mas estava mais preocupado em ficar com o PT eternamente no poder, arrecadando bilhões das estatais para o partido e essa roubadeira toda do que também não mexiam nisso. a Dilma assumiu e foi o desastre que a gente viu. Eu sei o que vai acontecer um dia para alguém raciocinar e dizer assim, bom, os impostos são arrecadados nos municípios e nos municípios é que tem que ficar. E de acordo com a arrecadação de cada município, você repassa um percentual para a União e um percentual para o Estado. Todo mundo vive no município, por que o hospital desestivador tem que buscar dinheiro lá no governo federal para trazer para cá e o prefeito tem que bancar cinco milhões? Quer dizer, olha, é o fim da picada uma coisa dela. Vamos para o intervalo e a gente volta na sequência com o ponto de vista com o prefeito Paulo Alexandre. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes O Aguaia O55 Aparecida Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Santa Cecília TV no canal 52.1 HD Se você ainda está com dificuldade de sintonizar a Santa Cecília TV em alta definição pelo sinal digital você precisa escanear os canais da sua TV através da autoprogramação no seu controle remoto. É bem simples e você sintoniza os nossos programas com qualidade digital de imagem e som sem pagar nada por isso. Santa Cecília TV 52.1 Escaneia e sintoniza a maior programação regional da sua TV em alta definição. Poliesportivo Unisanta Cuidando do seu corpo e da sua mente Natação a partir de dois anos e meio Capoeira a partir de três anos Voleibol Hidroginástica Musculação Basquete Futsal Karatê Judô Handebol e tênis de mesa Equipamentos modernos Piscina Olímpica Aquecida e professores especializados Mensalidades a partir de R$ 48 Poliesportivo Unisanta Informações 3202 7126 Tudo bem a gente segue aqui na sequência com o prefeito Paulo Alexandre a gente falou o alto lembrou no termo de ajustamento de conduta o prefeito falou no termo de ajustamento de conduta com relação a investimento contra as ressacas e alagamentos inundações na ponta da praia mas teve um taque aí que a gente não entendeu bem até o secretário Rogério Santos esteve com a gente há um mês e pouco atrás a gente também discutiu isso também não foi muito é o taque com o candidato a deputado de Sado é o taque aqui com o é verdade o Ministério Público do Meio Ambiente e a CODESP em relação aos armazéns de 1 a 11 até brinquei aqui o Aldo levantou a história do questão do turismo mais investimentos essa coisa toda e tal e eu até brinquei aqui que Santos é o lugar onde você poderia realmente trazer turistas de todo tipo você tem um local aqui na cidade que você não está em lugar nenhum em lugar nenhum porque você sai ali do Museu Pelé da Estação do Valongo atravessa a rua em direção aos armazéns onde você está ali é o Brasil não é mais a cidade é época não é verdade é época o prefeito não tem gerência ali nos armazéns foi mandar derrubar vai dar um processo crime contra você ou contra o prefeito de plantão porque não pode fazer isso aí criaram esse termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a CODESP para fazer nem sei para fazer o que lá com os armazéns para preservar os armazéns para derrubar os armazéns não sei exatamente e a prefeitura acabou não sendo ouvido não sei se já houve aí um contato enfim não a prefeitura não participou desse processo eu digo existe um grupo de trabalho formado pela prefeitura pela CODESP pelo Ministério que vinha tratando desse tema e aonde existia o obstáculo existia uma necessidade de fazer uma obra do que era o mergulhão e os valores dessa obra eram impraticáveis segundo a própria autoridade portuária ou seja, inviáveis porque não dispunha desse recurso no orçamento a prefeitura fez um esforço no sentido de convencer também um pouco o Ministério Público a reduzir o escopo dessa obra diminuir o valor para que ela se tornasse factiva de ser executada e aí depois disso não se falou mais em TAC não se avançou a prefeitura permanentemente cobrando acompanhando esse processo fizemos inúmeras reuniões é bom que se diga isso com o Ministério Público com a autoridade portuária e recentemente fomos surpreendidos através dos meios de comunicação pela notícia de um TAC dentro da Cidade de Santos evidentemente é um TAC assinado pela autoridade portuária com o Ministério Público acho que se é para resolver o problema ter uma solução de fato concreta uma solução responsável terá todo o nosso apoio agora a prefeitura não participar significa que o cidadão ser excluído desse processo aliás como o Porto tem feito muita coisa ao longo dos últimos anos na cidade essa falta de integração sempre foi algo bastante discutido então esperamos que a CODESP possa apresentar se tem projeto realmente porque a prefeitura desconhece se houver projeto consistente aprovado licenciado pronto para ser executado e possa ser discutido com a prefeitura para que a gente possa apoiar tudo que vier para melhorar o Valongo para melhorar os armazéns mas a prefeitura não só vai incentivar como vai a POE vai fazer parte dependente de quem seja de quem seja iniciativo nós reiteramos aqui a nossa crítica fizemos todas essas oportunidades até a questão de uma retaliação porque o prefeito foi para cima da CODESP para resolver é verdade críticas são críticas e quando a gente reconhece o Valongo reconheceu é verdadeiro o acerto que foi feito lá na Ponta da Praia a CODESP vai ter que fazer as obras para resolver definitivamente essa questão o imposto do IPTU do Porto foi ganho pela prefeitura inclusive no STF tem que pagar a prefeitura está indo para cima para cobrar então a impressão que dá é que aí é uma retaliação tá bom o prefeito chato o prefeito peiteiro vem para cima de nós está querendo cobrar tudo então vamos jogar deixa o cara fora isso não tem o menor cabimento em outro sentido é um completo absurdo uma coisa desse tipo para mim isso é uso político das distribuições públicas que o Ministério Público tem e está estampado no Jornal da Tribuna esse final de semana esse rapaz já atrasou o VLT quanto tempo ele ligou aliás você me deve uma aposta disso diga Santana o prefeito o Marcio França assumiu o governo do estado há pouco mais de um mês e meio quase dois meses evidentemente não deu para ele fazer grandes realizações mas ainda assim acho que é possível avaliar o estilo dele de governar e também fazer uma avaliação do que esperar do Marcio França até o final do ano que ele vai ser governador até o final do ano então eu queria se eu fizesse uma avaliação desse estilo que ele já conseguiu imprimir nesse pouco tempo de gestão e o que o senhor espera dele até o final do mandato olha Marcio minha expectativa é bastante positiva o Marcio conhece a região sabe dos nossos problemas sabe das nossas necessidades e acho que está extremamente preparado para nos ajudar e na busca das soluções e agora empoderado na medida que tem a responsabilidade de conduzir o governo do estado tive com o governador Marcio na sexta-feira tivemos a oportunidade de discutir alguns assuntos importantes para a cidade entre eles a própria questão do hospital dos estivadores e nós teremos aí acredito em breve boas notícias por parte do estado para algumas demandas aqui da cidade e da região metropolitana da Baixada Santista como um todo nós discutimos aqui falamos sobre essa questão que envolve a zona noroeste os alagamentos e a questão dos bags lá na ponta da praia mas tem uma outra situação que é bastante complicada e foi motivo de muita crítica muita reclamação no carnaval é a questão dos canais quando chove muito os canais acabam vazando enfim e há a questão das comportas muita gente fez críticas pelas redes sociais dizendo que as comportas estavam fechadas que deveriam ter sido abertas o cara nem sabe na verdade se a comporta estava aberta ou se estava fechada nem sabe se a comporta que estava fechada tinha que ser aberta ou se a que estava aberta tinha que estar fechada entende coisa alguma para não falar outra coisa do tema mas estava lá dando porrada porque aconteceu realmente choveu bastante aquele sábado de carnaval enfim e houve um alagamento aí os canais transbordaram mas a prefeitura tem agora aí um vai implantar um novo sistema de comportas é muito curioso você falar essa questão das redes muitas vezes acho que essa democracia esse espaço democrático é importante as críticas sugestões colocações agora é importante também que a gente possa utilizar esse espaço para prestar as informações verdadeiras para esclarecer a população ainda ontem eu vi uma polêmica nas redes sociais que tratava ali da conselheira do Ribos ali em frente à praça do Sesc que no seguinte estava tudo destruído o asfalto que tinha um grande buraco que tinha sido feito na via e na verdade o que está sendo feito é uma obra nós vamos fazer ali uma oombo faixa para justamente atender uma reivindicação da comunidade a comunidade pediu a instalação daquele equipamento e para instalar o equipamento daquele não tem como fazer isso se não fizer a obra e a obra gera o transtorno o transtorno é temporário o benefício da obra está escrito ali permanente exatamente então mas isso faz parte do processo e você deu mais um exemplo aí agora do da questão das comportas das comportas que a prefeitura licitou contratou e agora aí nós vamos ter o início desses trabalhos que preveem a mudança desse sistema de comporta o sistema de comporta é um sistema antigo é ultrapassado manual é importante dizer ou seja quando chove tem identificação olha é preciso abrir a comporta para garantir o descomendio de água o que se faz vai o funcionário da prefeitura manualmente fazer aí a manipulação da comporta e a sua abertura evidentemente que isso sendo feito e repetido ao longo do tempo chega num limite esse processo um limite inclusive dos próprios equipamentos que estão obsoletos o que que fez a prefeitura laborou um projeto mudando o tipo de material das comportas por acinox material mais resistente com alta durabilidade também mais leve em relação ao atual e também introduzindo novas tecnologias que não tem mais sentido não tem cabimento em pelo século XXI esse trabalho ser feito manualmente então hoje é o sistema que será implantado além do material que vai ser utilizado nas comportas nós vamos utilizar essas novas tecnologias e o acionamento será pelo centro de controle operacional então aqui da prefeitura identificando a necessidade olha precisa abrir a comporta o volume de água chuva etc através de um botão no programa de software isso vai ser feito o que é muito mais eficiente e com melhores resultados para a população isso começa a ser implementado a partir do próximo mês e nós temos aí 12 meses como prazo para que esse sistema seja concluído implementado especialmente em toda a órgula da praia essa questão das redes sociais é um tema que a gente tem que todo dia tem que bater todo dia tem que explicar porque o cara começa assim os canais a culpa é de quem entra e escreve a culpa é do ser humano é do ser humano lógico claro aí o cara escreve mas as redes sociais o cara cresce não, não porque tem que abrir as portas todo mundo é especialista quem falou para esse cara que tem que abrir as portas quem disse a ele que as portas estavam fechadas ninguém sabe ele não ligou para a prefeitura especialista em Venezuela especialista em desenvolvimento aí o cara não, as portas estão quebradas o prefeito falou que as portas estão quebradas não sei o que não arrumou as portas entendeu inclusive ano passado ele não deu reajuste para os funcionários aí os caras começam a dar tiro no outro do prefeito que ele está aqui entendeu mas podia ser do governador do prefeito de outras cidades mas a culpa não é do ser humano não, os caras conhecem tudo eles sabem tudo tem resposta para tudo são especialistas em tudo como diz Santana o cara é especialista em Venezuela é especialista em futebol é especialista em astronomia todo mundo quer opinar é uma coisa assim impressionante por isso que eu digo aqui que aliás e tem os especialistas também vamos falar um pouco de política agora um minuto para acabar o programa sem deixar o prefeito aqui em saia justo todo mundo sabe quem é o candidato dele na presidência da república todo mundo sabe também quem é o meu já coloquei um milhão de vezes aqui que o melhor nome é o ex-governador Geraldo Alckmin que está sendo metralhado eu coloquei aqui recentemente que na minha visão na minha opinião as forças poderosas do país não querem a presença dele na disputa presidencial o Gaston até citou aqui que o candidato dessas forças aí do sistema financeiro é o ex-ministro Meirelles né e eu digo aqui o seguinte como o Meirelles tem uma expressão política muito pequena né muito insosso vamos dizer assim né tem lá o ex-prefeito de São Paulo lá pendurado né desespero na sombra ali né esperando qualquer movimento enfim vai que o geral tem uma distensão muscular qualquer não pode jogar a decisão vou eu né de repente né chega pra lá eu não sei como é que o prefeito tá valendo esse quadro aí eu tenho a impressão que o ex-governador geral do Alckmin vai manter a sua candidatura depois que as convenções acontecerem as coisas vão pro seu devido lugar mas até lá é um bombardeio é um falatório é uma sequência de opiniões enfim que eu sinceramente tô impressionado com isso né olha Edgar mas infelizmente isso faz parte de todo jogo eleitoral da estratégia eleitoral muitas vezes né eu digo que sempre o Geraldo é um homem de resistência né acho que as coisas vão acontecendo e ele vai superando cada uma das etapas por quê? porque tem preparo porque tem história porque tem 40 anos de vida pública uma vida pública limpa né um homem correto um homem que transformou o estado de São Paulo quatro vezes governador que a gente assiste no Brasil não se repete em São Paulo o que a gente vê o estado de Minas Gerais o estado do Rio de Janeiro o estado de Rio Grande do Sul enfim só pra citar esses três mas tem vários outros em São Paulo existe um rumo existe uma direção existe um caminho com dificuldades com problemas é fato né mas com os avanços fruto dessa responsabilidade fiscal desse equilíbrio que eu acho que o Brasil precisa experimentar e com relação à política eu tenho muita ao contrário do que das notícias do que se coloca aí regularmente na imprensa eu tenho muita tranquilidade com esse momento viu Edgar porque eu acho que eu já se a gente fizer um relembrar um pouco aqui vocês vão certamente concordar comigo que no ano passado um pouco nessa época mais ou menos o presidente da república era o João Dória né já estava resolvido que o Dória é o PSDB Dória já era o candidato estava resolvido o problema já estava na hora disso né então isso aconteceu toda a imprensa ia dizer isso olha acabou o Geraldo ficou para trás perder a oportunidade o tempo passou o Geraldo continuou fazendo o trabalho dele governando São Paulo com responsabilidade e as coisas caminharam foi escolhido o presidente do partido hoje é o candidato do partido no final do ano do ano passado como eles disseram olha presidente agora resolvido é o Luciano Huck então o Luciano Huck tá o presidente acabou porque o Luciano Huck é o candidato já resolveu tá bom o Luciano Huck é o candidato então tá bom mais recentemente o Joaquim Barbosa é o presidente acabou então ele é o presidente tá resolvido o favorito então na minha modesta opinião acho que até agosto que é quando as campanhas vão começar nós vamos ter muito Luciano Huck muito Joaquim Barbosa e daí de agosto pra frente quando o jogo começar quando a eleição começar de fato o brasileiro vai poder escolher a opção que é país qual é o caminho que deseja ver o país seguir nos próximos anos e eu na minha opinião eu não tenho dúvida que o melhor caminho é esse caminho é de equilíbrio da responsabilidade da austeridade que é o caminho do Geraldo que é o mais preparado no meu ponto de vista pra governar o Brasil essas turbulências essas críticas elas são essas denúncias muitas vezes falsas mentiras a gente que conhece eu tive o importante de trabalhar o Geraldo durante 10 anos ser a índole o caráter a postura de retidão do Geraldo o exemplo de correção que é o Geraldo obviamente que isso acaba nos indignando mas infelizmente isso faz parte são forças ocultas muitas vezes que não desejam na bola comum do pessoal da Lava Jato irresponsavelmente mas o povo não se engana com esse tipo de coisa acho que as coisas vão acontecendo acho que no momento certo quando a campanha começar nós vamos ter a televisão vamos ter os debates acho que a população precisa participar precisa acompanhar e ver a trajetória de cada candidato governar o Brasil não é pra amador não é pra aventureiro não é pra publicitar não é pra gente que gosta de aparecer tem que ter resultado tem que saber quem será escolhido e acho que nesse momento é o momento de realmente de muita reflexão de tomar a melhor decisão do país é, a gente não pode nunca perder a oportunidade o espaço que a gente tem aqui uma TV regional que abre essa oportunidade de debates de discussão de opiniões enfim como é a TV Santa Cecília extremamente democrática como a gente procura ser sempre aqui no ponto de vista e que depois vai estar no Youtube o Aldo pilota aí pra gente diariamente essa situação e no Youtube sei lá pra onde vai tem que tentar esclarecer aqui as coisas que realmente são colocadas porque se depender de alguns por aí com enormes e terríveis interesses que existem nessas campanhas eleitorais que vem pela frente a gente sabe que o pessoal mancha a honra do outro assim como toma um copo d'água uma coisa realmente impressionante no Brasil que vivemos Prefeito é um prazer receber obrigado e até a próxima aí com a gente Obrigado Edgar Aldo Marcos compartilhar os telespectadores um prazer estar aqui na mesa com vocês Obrigado Aldo sempre participando com a gente Santana diariamente conosco ponto de vista ao vivo você acompanha sempre a uma e meia da tarde reprise a uma e meia da manhã enquanto a TV Santa Síria transmite aí os jogos da Unisanta que se encerram na próxima quinta-feira então na sexta-feira reprise no horário habitual oito da noite valeu obrigado gente tchau 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 Tchau